Eu desejo a todos que orem pelos enfermos, rezem muito, porque o tratamento aqui na Santa Casa é muito bom. Mas nós temos que rezar, rezar, muita fé em Deus e, olha, um Feliz Natal a todos, a todos. Principalmente aos enfermos e aos parentes dos enfermos, a quem cuida, a quem tem tanto amor, tanto cuidado, que é o caso do pessoal aqui. E eu agradeço muito e desejo um ótimo Natal a todos.